Olá, sejam bem-vindos a mais uma incrível oportunidade de aprendizagem. Eu sou a professora Sandra Lopes e estou com você na EJA fase 2 e hoje na disciplina de artes. E aí iremos abordar aqui o sistema de linguagem na arte. O que iremos debater nessa aula, professora? Vamos interagir de forma coletiva com equipamentos do sistema das artes visuais, museus, galerias, instituições, artistas e artesões, reconhecer a importância e a função quanto a sua produção, pesquisa, conservação, preservação e circulação de arte. E aí eu trago para vocês aqui essa linda abordagem aqui na perspectiva da arte visual. E aí apresento uma pintura que relata o subúrbio daqui de Pernambuco, uma escultura de Capiba, que fica na Rua da Aurora e fotografia, uma fotografia que pega ali o Marco Zé. Então essas três perspectivas aqui de imagens, todas elas são artes visuais, seja ela na forma de escultura, seja ela na forma de pintura ou seja ela na forma de fotografia. E aí vocês entendem como a arte é ampla, como ela pode ser muito trabalhada por vocês. E aí na nossa aula de hoje iremos fazer um convite, eu vou fazer um convite a vocês a viajar nos principais museus e galerias em Pernambuco. E aí vocês vão se encantar. E para quem ainda não conheceu, é um convite belíssimo aqui de entrar de cabeça nessa arte aqui, que são lindos museus maravilhosos, que a gente tem aqui tão próximo da gente e não coloca no nosso circuito do dia a dia, no nosso passeio. E aí a capital pernambucana é um grande centro cultural do Brasil. Recife apresenta histórias e tradições que fazem desta cidade única e especial. Sendo assim, segue uma relação das principais galerias, museus e instituições que reúnem este acerto. Eu vou aqui citar um a um. Instituto Ricardo Brenan, Oficina de Cerâmica de Francisco Brenan, Museu do Espaço do Frevo, Casa dos Bonecos Gigantes de Olinda, Museu da Cidade do Recife, Museu da Abolição, Fundação Gilberto Freire, Museu do Homem do Nordeste e Museu Cás do Sertão. E aí eu vou apresentar para vocês, não só aqui falando para vocês do quanto tudo, essa história aqui dos museus e o quanto a gente tem de riqueza aqui próximo da gente, mas eu vou apresentar as imagens deles. E aí o Instituto Ricardo Brenan, olha só, que galeria belíssima para você circular e se encantar com tudo que está lá. A Oficina de Cerâmica de Francisco Brenan também, que é onde se faz o processo das esculturas. O Museu do Espaço do Frevo, olha só que alegria, lindo, com muita história, com muito acervo da nossa riqueza aqui do Frevo. Fica no centro da cidade do Recife. A Casa dos Bonecos Gigantes de Olinda, olha só, lá você vai encontrar todas as personalidades que você imagina e vai se encantar e se divertir bastante. Museu da cidade do Recife, que fica lá no Forte das Cinco Pontas. Fundação Gilberto Freire, também que conta uma história belíssima. Museu do Homem do Nordeste, também muito recheado nas nossas histórias. E o Museu do Cais do Sertão, também uma belíssima opção para que você circule e faça um dia diferente. E aí eu trago para vocês um desafio maravilhoso. Esse desafio está perfeito, porque você vai se divertir e se encantar. Vamos lá, vou detalhar para vocês aqui. Eu fiz um convite a vocês, diante de todas as apresentações dos artistas, galerias e museus, para que você escolha um desses e aprofunde o seu conhecimento, pesquisando na internet, no celular, que é tão prático hoje, né? E fazer esse registro de onde fica localizado e a sua história, para que você compreenda de uma melhor forma e mais profundo. E realize uma pintura ou registro de uma paisagem ou local que te encanta. Como assim? Algo que está ao seu entorno, que te encanta, mas você nunca viu com a beleza de realizar um registro fotográfico ou uma pintura. E aí, se torna um artista agora? E aí, grata por sua participação e até a próxima!